Primeiramente o temor é recessão, então antes você tinha uma demanda muito forte pelo petróleo, você ainda tem isso, mas agora o mercado imagina que as pessoas vão querer parar de consumir todos os insumos interligados ao petróleo porque está muito caro, o que faz sentido, só que historicamente em nenhuma recessão isso aconteceu, só que o mercado por via das dúvidas tem precificado a recessão ao invés de tentar imaginar que o petróleo não vai parar de subir, que é realmente uma coisa muito difícil de saber. Para variar o mercado antecipa as suas decisões, então a gente pode dizer que o mercado já está antevendo o início de uma dificuldade econômica internacional. Perfeito, e assim como você entra na recessão e passa a vivenciá-la, não necessariamente o mercado vai ter quedas fortes como agora, porque ele sempre se antecipa a esse tipo de movimento. A gente não deve ver de novo então o petróleo subindo tão forte, tão fortemente como ele vinha, ou melhor, não deve ver o petróleo se mantendo tão alto quanto antes? Não colocaria meu dinheiro nesse tipo de aposta, porque é algo muito volátil, você tem grandes países envolvidos na produção, qualquer movimento deles você pode novamente ver o preço subindo. Como é que a gente deve considerar o desempenho da nossa Bolsa do Ibovespa hoje à luz desse cenário que você nos aponta? Muito positivo, dado que a gente tem uma grande concentração de commodities, mas muito interligado aos bancos. Basicamente a gente tem bancos e commodities na nossa Bolsa, então o que segurou hoje foi realmente os bancos. Mesmo assim o Ibovespa caiu? Sim, uma queda muito mais tranquila quando a gente olha somente a commodities, mas ainda a gente vivencia uma crise, a gente vivencia um cenário macro muito ruim, então é muito difícil você imaginar que a Bolsa vai voltar a subir tão rapidamente assim. O dólar por hoje já subiu? Sim, temores fiscais, sempre que você tem uma soma de temor fiscal aqui no Brasil, somado às recessões, você tem um impacto muito grande em moeda forte, por isso que a gente vê o dólar também bastante volátil. Como é que devem se comportar os mercados aí no curto prazo e talvez se lhe for possível apontar essa perspectiva no médio prazo também? Curto prazo, falando bastante de dólar, se o nosso país começar a entrar em algum trâmite fiscal, de continuar reforçando, furar o teto, continuar reforçando algumas medidas que possam prejudicar a economia, a gente consegue ver o dólar se valorizando em um cenário mais complicado como esse e se a gente começar a ver intervenções dos países produtores de petróleo, ou seja, querendo produzir mais, isso vai fazer uma força para baixo no preço. Caso isso não aconteça, caso a gente veja os níveis normais de produção e demanda estável, a gente deve ver o petróleo nos mesmos níveis de 100 dólares. A gente deve ver o petróleo nos mesmos níveis de 100 dólares.